Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamo que vamo pra mais um vídeo, o primeiro desta segunda-feira e é claro um vídeo cheio de informações importantíssimas nesta semana que promete ser bastante agitada dentro do Vasco neste próximo domingo temos jogo contra a equipe Bahia, então será uma semana intensa de treinamentos visando esta decisão na Série B do Campeonato Brasileiro de dois times que hoje se encontram no G4 da competição vamos falar nesse vídeo é claro sobre esta preparação, falar também sobre a busca por um novo treinador durante esta semana o Vasco está no mercado à procura do seu comandante para o restante desta temporada e durante os próximos dias poderemos ter novidades tratando de uma possível contratação, a gente vai falar sobre isso neste vídeo falar também sobre Renato Gaúcho que foi um dos nomes ventilados no Vasco nesses últimos dias e parece que o Departamento do Futebol já se decidiu sobre a situação, uma possível chegada do treinador falar também sobre Marlon Gomes, saída de Zé Santos e muitas outras novidades neste Acorda Vascão que já está cheio de informações importantes para você, rapaziada mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, é claro a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito aqui embaixo, já se inscreva para ajudar no nosso crescimento deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei como você preferir chamar para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do nosso Gigante da Colina tranquilo rapaziada, mas vamos lá, sem muita enrolação falar logo de Vasco da Gama, eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão falando primeiramente sobre Série B do Campeonato Brasileiro pôs ontem a partida entre Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio às 4 horas da tarde o empate pelo placar de 2x2 encerrou a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e ela encerrou da seguinte maneira, está aparecendo aí ao lado para vocês o Vasco na 4ª colocação, a 6 pontos de distância do atual 5º colocado que é a equipe da Tombense e a 12 pontos, perdão, de distância do atual líder da Série B, Cruzeiro há uma expectativa que o Vasco possa subir até mesmo com 60 pontos pelo desenrolar da competição ou seja, em caso de mais 6 vitórias em 3 partidas o Vasco já deve conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro a próxima rodada, 26ª, começa amanhã, terça-feira com a partida entre Esporte e Chapecoense às 9h30 da noite na Ilha do Retiro o Vasco, como a gente acabou de trazer para vocês joga no próximo domingo na Arena Fontenova com a partida que irá encerrar a 26ª rodada em um jogo importante um clima de decisão todos os ingressos já foram esgotados e uma vitória do Vasco da Gama em cima do Bahia pode fazer com que o Vasco termine essa 26ª rodada até na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro então, para que isso aconteça para que o Vasco vá até Salvador e busque uma vitória será uma semana intensa de treinamento o Emilio Faro, por enquanto, segue no comando da equipe o próprio Carlos Brasil deixou isso bem claro no último sábado em um esclarecimento ao torcedor vascaíno a pedido do próprio diretor executivo Paulo Brax hoje, o Emilio Faro é o comandante do Vasco da Gama e, por enquanto, segue no Vasco até o final da temporada mas, para quem acompanha os nossos vídeos a gente vem sempre esclarecendo e deixando muito claro para vocês que o Vasco confia no Emilio Faro o Vasco, por enquanto, realmente tem o Emilio Faro como treinador da equipe mas está no mercado buscando nomes está no mercado avaliando e querendo sim contratar um treinador para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro já, já, a gente vai entrar nesse assunto mas, antes, eu quero trazer algumas informações importantes até mesmo sobre esse Vasco e Bahia então fique até o final para que você possa saber o que está acontecendo hoje se tratando do novo comandante da equipe pois, sobre Vasco e Bahia, tem uma informação importante sobre Marlon Gomes acredito que o grande destaque do Vasco naquela partida contra a equipe da Tombense em São Januário acabou se lesionando, para quem não lembra durante o início do segundo tempo ele acabou sentindo um incômodo na sua coxa esquerda na posterior da coxa esquerda e uma ressonância magnética feita dois dias após a partida foi constatada uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda ele foi desfalque neste último jogo contra a equipe do CSA em Alagoas o Vasco realmente sentiu a ausência do Marlon Gomes durante a partida fez bastante falta para quem acompanhou o jogo sabe bem do que eu estou falando no meio-campo completamente bagunçado sem vitalidade sem intensidade tudo aquilo que o Marlon Gomes conseguiu trazer em poucas partidas pelo profissional do Vasco da Gama e devido a essa ausência que o Vasco sofreu com a saída do Marlon Gomes há uma grande expectativa para que já contra o Bahia neste próximo domingo ele retorne à equipe por que eu estou falando isso? porque após a lesão constatada após a partida contra a Tombense a expectativa do próprio departamento médico do Vasco da Gama é que o Marlon Gomes ficasse afastado 20 dias e caso ele retorne nessa partida contra a equipe da Tombense o processo será antecipado mas não é à toa pois hoje o departamento médico do Vasco da Gama vem de fato intensificando os trabalhos em cima da jovem promessa da base Cruz Maltino inclusive para vocês terem noção ontem que foi o dia de folga do elenco Cruz Maltino para comemorar aí não sei esses 124 anos do Vasco longe dos gramados fora do CD Moacir Barbosa o elenco conseguiu uma folga e mesmo na folga do elenco o Marlon Gomes passou esse dia na fisioterapia em dois períodos no último sábado ele correu em volta do campo enquanto as atletas estavam realizando o jogo treino contra a equipe do Barra da Tijuca então devido a tudo isso devido a essa intensidade que está sendo dada em cima desse trabalho de recuperação do Marlon Gomes a expectativa para que ele retorne já nesse próximo domingo contra a equipe do Bahia inclusive amanhã nesta próxima terça-feira o atleta já vai para preparação física então há para você torcedor vascaíno esclarecendo uma grande chance também a ser liberado para jogar contra a equipe do Bahia nesse clássico que estará acontecendo no dia 28 de agosto com transmissão para tudo o Brasil e se o Marlon Gomes pode estar voltando a essa partida voltando a ser relacionado quem muito provavelmente nos próximos dias terá sua saída confirmada é o atacante Zé Santos contratado no início desta temporada por empréstimo até o meio do ano que vem junto ao Marcílio Dias sendo Zé Santos um dos grandes destaques do campeonato catarinense está muito perto de assinar um contrato com Passos de Ferreira clube da primeira divisão do futebol português ontem o VN Casagrande um jornalista bastante renomado ainda na imprensa brasileira trouxe esta informação após várias apurações de outras páginas e o VN para confirmar de vez com esse fato deixou bem claro que o Passos de Ferreira enviou uma oferta ao Vasco da Gama a diretoria recusou uma primeira proposta pois ela foi feita por empréstimo o Vasco não gostaria de liberar o Zé Santos por empréstimo queria algo indefinitivo e há uma expectativa que hoje ainda nesta segunda-feira ocorra uma reunião entre a diretoria do Vasco e os dirigentes do Passos de Ferreira para alinhar os detalhes e chegar a um denominador comum ou seja uma proposta feita pelo dirigente em definitivo para que o Vasco aceite e libere o Zé Santos então há essa expectativa que nesta reunião que estará acontecendo hoje entre o Vasco da Gama e Passos de Ferreira essa venda essa saída do atleta possa vir a ser sacramentada ambas as partes Vasco da Gama Passos de Ferreira e os empresários do atleta tem o mesmo desejo então hoje o que separa a transferência do Zé Santos são esses ajustes pontuais que muito provavelmente serão solucionados nesta reunião que estará acontecendo nesta tarde de segunda-feira o Zé Santos veio atuou apenas em três partidas foi contra a Chape contra a equipe do Criciúma e nem sequer me lembra outra partida em que o Zé Santos entrou em campo se você lembra deixa aí nos comentários e não vai fazer falta de fato não marcou a sua passagem aqui eu esperava que ele fosse jogar bola mas acabou não jogando e se junta essa barca que foi preparada no mês de agosto nessa janela de transferências vai embora sem deixar volto a repetir saudades ao torcedor vascaíno você acha que ele merecia mais chance? deixa a sua opinião aí nos comentários e antes de entrar no assunto sobre o novo treinador rapidamente aqui só falar sobre um assunto interessante sobre futebol feminino uma modalidade aí do Vasco que nesse ano infelizmente acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro e pelas movimentações internas que vem acontecendo nesta modalidade que os recebe investimento da própria Carol Pfeiffer parece que em 2023 nesta próxima temporada o Vasco vai receber um investimento muito grande maior do que recebeu inclusive neste ano de 2022 para vocês terem noção esse rebaixamento para a Série C era algo que nenhum torcedor e nem mesmo dirigente do próprio Vasco esperavam pois o futebol feminino do Vasco tinha na Série B do Campeonato Brasileiro um dos melhores patrocínios ou seja era algo não esperado o Vasco caiu muitas atletas estão saindo do elenco ontem a Kelly Becker uma atacante aí que veio junto se eu não me engano ao Ferroviária uma atacante de bastante qualidade anunciou oficialmente a sua saída do Vasco então o Vasco vai se reformular há uma expectativa que a própria 777 faça investimentos na modalidade e a gente vai seguir de olho para trazer as informações porque querendo ou não mesmo que você goste de vir ao canal para ficar por dentro das informações do time profissional a gente sempre também está informando sobre base sobre sub-20 sub-17 futebol feminino basquete o Vasco é o Vasco em todas as modalidades e sempre tem que deixar você aliás você sempre tem que ficar muito bem informado e a gente está aqui para isso então há uma expectativa que neste próximo ano 2023 junto com a Carol Pfeiffer a 777 possa fazer um grande investimento na modalidade e agora para encerrar o vídeo falar sobre treinador porque como a gente deixou bem claro para vocês será uma semana cheia o Vasco tem hoje segunda terça quarta quinta sexta e sábado para treinar visando a partida contra a equipe do Bahia havia uma grande expectativa para que um novo treinador pudesse chegar nesse período pelo que parece dificilmente chegará e se chegar terá pouco tempo para treinar o nome que ganhou muita força nos bastidores nestes últimos dias foi o Juan Pablo Voivoda fazendo um trabalho excepcional com a equipe do Fortaleza nas últimas quatro partidas foram quatro vitórias saiu do lanterna da competição para chegar a décima terceira colocação e tem hoje uma situação dificultada devido a esse bom momento que vive no clube nordestino o Vasco tem sim o interesse de pagar a multa recisória do técnico argentino porém mesmo diante do pagamento será difícil para tirar o Juan Pablo Voivoda de lá e outro treinador que tinha bastante força principalmente no meio da torcida vascaína é o Renato Portalupe para ser melhor Renato Gaúcho um técnico multicampeão um técnico vice-campeão da Libertadores do ano passado e que tem muito conhecimento de casa de Vasco da Gama já teve duas passagens como treinador pelo gigante da colina e tem outros fatores que também pesam um possível retorno do Renato principalmente Rio de Janeiro ele gosta muito da cidade carioca está inclusive aqui no Rio neste tempo e o fato de uma proposta do Vasco da Gama sendo uma sociedade anônima do futebol colocando uma grana na mesa e tendo um projeto poderia fazer com que o Renato Gaúcho se encantasse pelo Vasco e fechasse uma proposta inclusive o próprio vascaína.net uma página muito renomada no meio do Vasco trouxe a informação que Renato Gaúcho não iria se opor a uma proposta do Vasco mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro ele estaria disposto a fechar com o gigante da colina muitos torcedores gostariam de ver o Renato no Vasco e após essas informações acabaram se empolgando com a possível chegada do Renato Portaluppi se você é um desses deixe aí nos comentários porém pelo que parece pelas informações que a gente apurou nestas últimas horas e mesmo tendo seu nome especulado no gigante da colina hoje o Renato Gaúcho não está mais em pauta internamente a informação que a gente teve é que de fato ele teve o seu nome levantado Renato Gaúcho já é um técnico muito renomado e que está livre no mercado é uma grande oportunidade porém devido a algumas restrições que giram em torno do nome do Renato Gaúcho assim que ele teve o seu nome levantado e assim que ocorreu uma análise em cima do nome dele houve essas houve muitas não né houve essas restrições que a gente acabou de trazer e a partir disso o nome dele saiu da pauta ou seja você que gostaria muito de ver o Renato Gaúcho dentro do Vasco da Gama as chances são mínimas dele fechar para 2023 e principalmente para fechar agora para o restante da temporada então a partir daí as opções começam a se esgotar o próprio Guto Ferreira que era um nome bastante forte fechou com o Coritiba hoje o Renato Gaúcho que é o nome que está livre no mercado não está mais em pauta no Vasco um grande nome é o Voivoda vai estar empregado no Fortaleza e aí a cada opção esgotada o Faro realmente ganha mais chances de permanecer até o final da temporada você torcedor concorda com essa situação? acha que de fato o Renato Gaúcho não tem condições de comandar o Vasco? acha que realmente há muitas restrições em cima do nome do treinador? deixe a sua opinião aí nos comentários mas a segunda que com toda certeza será bastante ditada e a gente vai estar sempre trazendo as informações para você ainda hoje ao meio dia a gente quer retornar com o vídeo e às 7 horas da noite teremos com toda certeza o terceiro vídeo aqui do canal com boa noite gigante e contamos com a sua presença tranquilo rapaziada? um grande abraço a todos muito obrigado por ter ficado até o final e como eu sempre falo aqui no canal vamos que vamos fiquem com Deus e saudações Vascaína Música 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 Música